Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado Hoje aqui direto do galpão do Dindo Do galpão do meu amigo, do meu irmão Cléo Ávila Um cara que eu tenho um bárbaro, um respeito Um cara que eu admiro muito né E o violão de fundo do meu amigaço Meu irmão, doutor Bruno Ávila Que daqui a pouco a conversa vai ser com ele Bueno, Cléo, obrigado por nos receber Aqui no teu galpão, Tchê E a primeira pergunta que eu te digo é o seguinte O que que tu tá ideando aí Pro teu retorno pra TAPS, meu amigo velho É, eu tive 15 anos fora de TAPS E perambulei Por aí afora Um dos amigos meus disseram que eu era andarilho E eu acho que eu fiz um curso com a vida E é o que eu tenho comigo hoje Que eu vi que as pessoas se matam Sem buscando dinheiro Sem buscando dinheiro Não busco a felicidade Então eu comecei a bolar um projeto Há muitos anos atrás Fazer amizade Por onde eu andei eu fiz amizade Hoje fui botando papel devagarzinho Mostrando pros meus amigos E vi, cara Que a natureza tá gritando pro socorro Tá acabando a nossa água As árvores tão se acabando Tão virando lenha Enfim, não tão plantando mais Árvores é vida É uma vida tanto quanto Um animal Tanto quanto a minha vida Então eu resolvi Colocar tudo no papel E fui ver, cara Quando eu vi que no papel Eu tinha mais de 20 veterinários Como amigo Mais de 100 professores Mais de Tinha pessoas de teatro De cinema Garis Carroceiros Leiteiros Pessoas que gostam Tinha Tem o prazer de plantar De mexer com a terra Eu vi que Eu cheguei aos 40 E dos 40 em diante Já é sóbrio E daqui pra frente Eu quero ser feliz Ser feliz com a natureza Com meus amigos pela volta Cleo, e essa tua felicidade aí Pelo que eu vejo Que tu fala E a gente conversa Seguido nos mate Tu quer agregar Teus amigos contigo Tu quer trazer as pessoas Que tu gosta As pessoas que querem viver bem Pra esse teu projeto Isso é interessante Isso São pessoas que Se importam com a vida Com a natureza O respeito ao ser humano Ser humano Ser animal Um ser Ser é vida Uma planta tem vida Então A minha busca maior é essa E agregando a isso Eu montei Muitos projetos Dentro de um E o maior deles Óbvio Que é Terminar o resto da minha vida Em TAPS Trazer o turismo pra TAPS Fazer TAPS crescer E eu tô provando E vou provar pros meus amigos Que Nós temos o potencial Eu sozinho Talvez não consiga Mas com a minha rede de amigos Com as tuas redes de amigos Com a rede de amigos do Bruno Com a rede de amigos Do Edu Com a rede de amigos De você que tá escutando isso aí Nós podemos fazer sim Isso vai acontecer Porque eu tô dizendo Eu vou fazer Com ou sem apoio Eu vou fazer E eu tô com meus amigos Tô contando com vocês Marcos Vigo Eu tenho certeza Que tu vai fazer Cléo Eu nunca duvidei de ti Acreditei no teu projeto Desde o começo E A nossa prosa vai seguir Mas eu quero ouvir Uma moda desse homem velho Aqui agora Pode ser Bruno Esta semana inteira Me tocou a recolhida Vem da invernada do posto Zainá, gateada e tordilha E uma costa da gaviona De trompa e cruza por riba E uma costa da gaviona De trompa e cruza por riba Quando chega na mangueira Meu povo vai se servindo Entre assobio e risada E que quadro que eu acho lindo Som de casco e de espora E os ovelheiros latindo Som de casco e de espora E os ovelheiros latindo Depois de todos Em silhão das ordens O capataz Tem que juntar Um rodeio das falhadas Pra dosar E fazer uma recoluta Duma que ficou pra trás E fazer uma recoluta Duma que ficou pra trás Esta semana inteira Me tocou a recolhida Por ter nascido no campo Eu canto as coisas da lida Aprendi a respeitar Das de guri, jataludo Campo, mangueira e galpão Este pra mim é meu mundo Campo, mangueira e galpão Este pra mim é meu mundo Linda marca, Bruno Linda marca Volmir Coelho E eu quero voltar aqui com o Cléo E dizer o seguinte Me diz pra mim em poucas palavras O que é o Projeto Viver, meu amigo? Projeto Viver foi o nome que eu achei É o projeto de vida É o meu projeto de vida E... Eu comprei o sítio E nesse sítio eu comecei a construir Uma ideia Do que vai ser o Projeto Viver E nesse Projeto Viver É... Como eu quero trabalhar com a natureza Com cavalos Com animais Se na hoje as crianças de casa Não sabem se o pinto nasce É descascado de um ovo Ou a galinha pare o pinto Então... Exatamente, Cléo Desculpa te interromper Eu quero dizer o seguinte Para os meus amigos Que o Cléo vai explicar Passo a passo O que é o Projeto Viver Num próximo programa Então eu te deixo um abraço apertado Fiquem com Deus E até o próximo Sem Alambrado Um grande abraço